O que aconteceu depois que você entrou no CD Pro e conseguiu levar um pouco do CD Pro para dentro da empresa, como foi esse caso do churn que você falou? O que aconteceu que você jamais imaginou que seria possível depois que você pegou o CD Pro e falou assim, não, deixa eu olhar aqui, isso aqui do CD Pro eu consigo aplicar na empresa? O que aconteceu que você jamais poderia imaginar? Você consegue destacar alguma coisa assim? Cara, assim, primeiro eu nunca imaginei que eu conseguia entregar esse projeto que eu falei do churn, né? Assim, a gente vê vídeos, vê o pessoal fazendo modelo, e fala assim, cara, aonde eu vou implementar isso? Como eu vou implementar? Só que vem quando alguém, eu acho que isso acaba sendo do próprio cientista, né? Quando você começa a ouvir o problema na sua mente, você já consegue ir criando a solução. O cara está falando ali e você já está imaginando. Pô, eu já vi algo assim, eu consigo aplicar desse jeito. E aí você começa a planejar, né? O que você quer colocar. Então, assim, muita coisa que eu aprendi no CD Pro, porque a parte da área da ciência de dados mesmo, eu foquei no CD Pro, né? Tanto que, não sei se eu lembro, nas lives eu fazia umas perguntas para o senhor, fazia umas perguntas, umas dúvidas que eu tinha, que era difícil eu achar a resposta, mas tinha um senhor para responder, então ajudou bastante. Show de bola. Eu acho que isso é importante mesmo. A gente acaba colocando aquilo que é o coração das aplicações de data science, mas a experiência dentro do CD Pro para você também olhar para os problemas onde você consiga fazer o deparo nas empresas, né? Porque quando você chega na empresa, os dados são os dados da empresa, né? Aí cada empresa tem os seus próprios dados, então o que eu posso fazer com vocês é treinar para que vocês saibam lidar com esses dados, que supostamente, é claro, serão os dados das empresas, né? E isso é uma parada muito fera, porque via que você corria atrás, via que você tinha essa pegada de não ficar para trás, né? De querer, de ser curioso e correr atrás para resolver. Então isso foi uma característica muito massa que eu, assim, é diferencial, né? Algumas coisas assim, eu estou entrando, a gente está no início de uma turma, né? Nesse exato momento, a gente está com a matrícula aberta do programa CD Pro. E aí ontem já eu comecei, hoje eu comecei a fazer o on-board, né? Da galera que entrou ontem. Então a galera que entrou ontem, eu vou acompanhando ali para fazer aquela recepção, mandar uma mensagem no WhatsApp, um videozinho e tal, a galera se amarra, né? A galera fala assim, caraca, velho, de verdade mesmo você mandou um vídeo para mim, né? Eu me amarro, né? Eu digo assim, pô, cara, é CD Pro, né? Eu tenho que botar a galera para dentro, é claro, com o maior carinho. E eu converso com alguns e agora, logo nas próximas semanas, a gente vai fazer o nivelamento, né? Que faz parte ali da metodologia CD Pro. Eu considerar aquilo que você já sabe, aquilo que você já aprendeu, né? Para que você não fique, tipo, aprendendo continha de mais e menos ali, aquilo que você já sabe fazer continha de mais e menos. Então eu respeito ali o seu background. E aí, cara, eu já vejo algumas figurinhas, né? Algumas pessoas que eu falo assim, nossa, olha só que interessante. Esse aqui está com um pezinho lá. Por quê? Porque tem ali uma filosofia de dedicação, e aí alguns eu olho e tem um background interessante, assim, saca? Tipo, às vezes o cara já tem ali o pezinho ali em disciplinas correlatas, saca? Tipo, o cara é administrador, pô, o cara é contador, o cara é economista, né? De tecnologia, então, nem se fala, né? Porque aí o cara já vem, pelo menos, com a lógica da programação na cabeça, né? Porque, assim, você não precisa saber programar, né? Na verdade, dentro do CD Pro, eu falo, cara, você vai aprender o que é necessário para você ser cientista de dados. Então chega junto, pega o Python aqui, você vai aprender o Python, na hora certa você vai aprender o SAS, se você precisar aprender o SAS na empresa, mas, tio, relax, olha as matérias do jeito que está. E aí eu já vejo algumas figurinhas, assim, e eu falo, opa, esse aqui vai ser interessante. E aí, aos poucos, a gente vai evoluindo, né? E eu acho que isso faz uma diferença muito grande na jornada profissional, cara. Quando você pega o cara e já consegue dar um norte ali para ele, considerando ali o background dele. Você é diferente, por quê? Porque você não tem informação superior ainda, né, velho? Você está fazendo. Não, estou fazendo. Estou estudando ainda. Está estudando, né? Qual a sua graduação que você está cursando agora, nesse exato momento, velho? Eu estou fazendo ciência de dados. Show de bola. Então, que massa. Nem se formou, né? Isso é bem interessante. Não, não me formou. Uma coisa que é massa, velho, é que assim, né, quando você... Muitas pessoas chegam, né, ou no meu Instagram, ou no YouTube, e perguntam para mim, né? Cara, Eduardo, eu preciso de formação superior para ser cientista de dados? E aí, é claro, uma das coisas que eu falo é que, cara, obrigatoriamente não, né? Dou o seu exemplo, dou o exemplo de outros alunos que, cara, não tem. Porque o que importa é o que você sabe. Porém, cara, uma coisa que eu vejo que é muito importante falar também é que é o seguinte. As empresas, quando elas colocam ali o nível de... Os requisitos, né? Não tem uma, cara. É difícil olhar uma que não coloque ensino superior. Então, cara, uma das coisas que eu já falo logo, que é, cara, obrigatório não é, mas, cara, as empresas tudo pedem. Então, assim, tu está sendo outlier da parada aí, né? Então, às vezes, você, tipo, está perto de terminar e já quer fazer que nem o Caio, pô, beleza. Agora, pô, não tem nem o ensino médio agora, então, cara, aí fica um pouco mais difícil mesmo.